A gente era tipo irmão e a gente era muito amigasso mesmo, e um dia ele chegou pra mim, sabe quando você é criança, você gosta de alguém na sua sala? Ele chegou pra mim e falou assim, ó, eu gosto de você, mano. Eu falei, que é isso, Fred, você é meu irmão. Nunca mais viu o Fred. Nunca mais. Botei o Fred na friendzone, ele nunca mais falou comigo. Mas falam que criança é muito mais predisposição, né? Acho que é por isso que todas as crianças viam o Fred.